Toda essa história começou na terça à noite. O rapaz que vive de aluguel no lote do Seu Francisco, em Samambaia, encontrou na rua essa família que teria vindo do Nordeste e precisava de um cantinho para dormir. Por coincidência, o eletricista tinha esse quarto disponível. Aí como já estava meio tarde, eu cedia aqui o barraco para eles dormirem. Eu falei, não, vocês dormem aí. Quando for no dia seguinte a gente conversa. Eu arrumei o colchão, a coberta, tudo para eles, ele, a mulher e a criança. No dia seguinte a família precisou sair três vezes, mas em nenhum momento contou para onde exatamente. Na última saída, já tarde da noite, o filho foi deixado aqui. Comportamento que chamou a atenção do Seu Francisco, que pouco tempo depois se deu conta de que o celular havia sido levado pelos novos hóspedes. O casal só retornou para cá por volta de meia-noite. E claro, Seu Francisco foi perguntar sobre o aparelho dele. Foi aí que homem e mulher abriram o jogo e renderam a vítima com essa faca. Aí foi carregando o som. Aí chegou, eles chegaram, mas o pessoal, o pessoal não cheguei a ver não, ficou do lado de fora do portão. Aí ela já foi tirando as caixas de som, já foi levando, levou o DVD, pegou minha carteira que ela viu onde eu tinha colocado, pegou o dinheiro que tinha dentro, né? E foram embora e deixaram a criança. Ainda assim, o Seu Francisco manteve a calma e até deu conselhos ao casal. Eu falava para ele, rapaz, pensa o que você vai fazer, você é novo e tal, você tem mulher, você tem criança e tudo. Ele começou a chorar, mesmo com a faca no meu peito, ele começou a chorar. Aí ele falou, não, não vou fazer nada com o senhor, não. A gente vai embora. Na correria, o casal fugiu sem levar o filho, que tem oito anos, e não presenciou a a situação dos pais por estar dormindo. Depois de pedir ajuda da polícia, o Seu Francisco também foi se deitar, mas foi acordado no meio da madrugada com a notícia de que os assaltantes tinham se arrependido e se entregado à PM. O casal não tinha antecedentes criminais, eles foram comprar droga nesse dia, compraram droga fiada, o traficante cobrou, queria que pagasse, e aí eles, acredito que não tinha outra saída, foram lá e roubaram o senhor, quase cinco horas depois do fato. Esse casal entrou em contato via 190 com a polícia militar novamente, querendo se entregar, depois que passou o efeito da droga e se arrependendo. Você ficou surpreso com a postura do casal? Eu fiquei, eu falei, eu não tô acreditando no negócio dele. Apesar de tudo que aconteceu, eu fiquei ainda com dó dele, sabe? Porque se é um casal novo, um rapaz de 22 anos, uma menina com 26 anos, né, fazer uma besteira dessa, né? Homem e mulher não tiveram os nomes revelados, inclusive já foram liberados. Já a criança do casal está sob a guarda do Conselho Tutelar, que espera a decisão da vara da infância e da juventude para definir a vida do garoto daqui pra frente. Mesmo com esse prejuízo, o senhor perdoa essa família? Perdoa, deixa pra lá, né? Deus sabe o que faz, Deus é maior, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Don't last... Obrigado.